Guys, eu não tô em live, tô só fazendo uma tremenda idiotice mesmo. Mano, eu vou depositar aqui agora no CSGonet 200 dólares usando o cupom SORTE, que vai virar 280 por causa dos 40% de bônus. E eu vou fazer uma idiotice, velho. Uma idiotice pra ver se dá certo. Às vezes a idiotice dá certo, tá ligado? Se eu puder pedir uma coisa pra você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, eu só quero pedir o seu like. Deixa o seu like aí pra dar aquela moral pro solão, fechou? Deixa o like, é só descer a tela e clicar no botãozinho do like. Eu vou fazer uma tremenda maluquice agora. Tô depositando mais de mil reais e fé, tá ligado? E fé, só isso que eu falo, fé. Seu pagamento foi feito com sucesso. 280 dólares entrou. E, mano, é isso que eu quero em questão. M4A4 possuo, 1.001 dólares. Vou tentar fazer 280, meu all-in, virar uma skin de mil dólares, velho. Tentar fazer mil, virar mais de 5 mil. Mano, 5, 4. FUTE! Puta que pariu! Vem com o rei do profite, porra! Caralho, mano! Deu certo, velho! Esqueça tudo, irmão. Esqueça tudo, tá lá. Mano, depositei 200 dólares. Usei o cupom SORTE, é claro. 200 dólares virou. 280. Dei all-in. 280 pra uma skin de mais de mil dólares e deu certo, irmão. Uma M4A4 POSEIDON, irmão. Olha aqui o profite aqui em cima. Olha aqui o profite aqui em cima. CSGO.net, cupom SORTE, porra! Mano, deixa o like aí, por favor, Clux. Isso aqui foi maluquice total. Ó, já chegou a POSEIDON, inclusive. Já chegou a POSEIDON. Ela veio minimal wear. Nome em chinês. Ai, quando vem o nome em chinês, eu já fico até meio esperançoso, tá ligado? Ela vale 7 mil reais. Float. 012, ok? Vamos traduzir o nome dela. Sob o rugido. Acima de 10 mil armas. Diferenciado, né, esse nome. E vamos ver essa arma. Inside the game, né? Obviamente. Olha só que coisa linda, irmão. Essa é a nossa 9M4A4 POSEIDON. Linda, maravilhosa, perfeita. POSEIDON, velho. Acabamos de fazer... Mano, eu falei pra vocês, velho. Às vezes a idiotice dá certo. E hoje deu. 200 dólares, mil reais. Virou essa skin de 7 mil. Doideira. Doideira. Mas deu certo. Obrigado, meu Deus. Ah, e deixa eu falar mais uma coisa pra vocês antes de finalizar esse vídeo. Que eu vou abrir a live agora, né? Eu vou abrir a live. Quem quiser participar do sorteio, sorteio mensal, de aproximadamente 45 mil reais, que vai ser sorteado no dia 1º de janeiro. Esse sorteio é 7 facas gama dopplers, mais 7 luvas verdes. Tem butterfly, carambite, M9. Mano, só a faquinha top. E as luvinhas absurdas também. Pra participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. E preencher o formulário, né? Esse formulário aqui. Caso você venha a ganhar a skin, eu vou te mandar na mesma hora. Só vai ser verificado se você realmente depositou usando o cupom SORTE. Você preencheu tudo certinho. E aí, mano, você pode começar o ano com uma carambite, com uma butterfly, com uma M9, com uma baioneta, com uma flip. Sua skin é absurda. Então, se você for depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom SORTE. E deixa o likezão aí. Valeu, meus lindos. Um beijão, ó. Um beijão do solo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, beijo! Tchau, tchau, tchau.